Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Rossini e eu fui uma das fundadoras do REIA BR aqui no Brasil em 2008. O nosso site é reia.net.br e hoje com uma parceria com o Instituto Educa Digital, a gente toca esse projeto aí que tenta pensar realmente em como inovar na educação, inovar em metodologias e realmente ampliar o direito da educação para uma camada maior da população. O projeto começou em 2008, tanto trabalhando com comunidades de interesse, instituições, escolas e também políticos, porque a gente acredita que você tem que criar uma comunidade, mas também criar políticas públicas para envasar esse trabalho aí de inovação na escola. REIA, o que são REIA? São recursos educacionais, quaisquer que forem, de um livro a um material multimídia, a uma música, a uma foto, etc., que é utilizado para a via educacional e que você licencia abertamente. Então você constrói em cima do direito autoral e dá uma licença aberta como a licença do Creative Commons, garantindo direitos aos usuários e falando para os usuários sobre o que eles podem fazer com aquela aula. E também um terceiro elemento é a questão da tecnologia, que as plataformas sejam abertas para que você realmente construa uma web do conhecimento, que aqueles materiais possam ser linkados, possam ser remixados, etc. Não adianta eu pôr um PDF online, que isso não ajuda muito ao professor e ao aluno se apropriar daquele material e construir algo novo. Então são três elementos, o conteúdo, o direito de propriedade intelectual e a parte técnica. Pensando em REIA, a gente tem que desenvolver isso. E exatamente com esses três elementos em mente, em 2008 a gente fez um artigo, chama Green Paper, que é algo que precede uma estratégia política, analisando mais de 14 projetos no Brasil que o governo patrocina e com a missão de disponibilizar recursos digitais e recursos educacionais para a população. E a gente encontrou problemas em alguma dessas áreas, ou no conteúdo, ou no direito de licença, ou na parte de tecnologia. E aí com essas recomendações a gente começou a trabalhar com esses projetos, com o Portal do Professor, Universidade Aberta do Brasil e muitos outros, realmente para ajudar esse pessoal a cumprir a missão própria que eles tinham dado a eles. E além dos projetos governamentais, a gente trabalha também com instituições, por exemplo, mais educacional, com o pessoal da Unicamp, que fez REIA para matemática, e vários outros, realmente, para que esses materiais se multipliquem e sejam apropriados regionalmente e individualmente para as necessidades daquelas comunidades indivíduas. Então esse é o REIA, eu convido vocês a fazerem parte dessa comunidade, já são mais de 12 mil pessoas no Facebook acreditando nessa prática. E se vocês tiverem dúvidas, a gente tem listas de perguntas e respostas lá no site REIA, então é reia.net.br, junte-se a nós aí para construir o futuro da educação digital no Brasil.